Dentro de nós dorme o melhor de todos os natais. Sorrisos são acordes natalinos encantados. A bondade é o melhor presente. Gentilezas são enfeites para o coração. A verdadeira árvore é feita de carinhos. Desperte o melhor que há em você. Farmácias Pagmenos. Um Natal do tamanho do Brasil é a gente que faz. A bondade é a gente que faz.